Eu sou Wanderly Bello, eu sou uma paranaense que mora em Londres há mais de 22 anos. Eu nasci numa cidade chamada São João do Triunfo, depois passei minha infância numa outra cidade linda chamada Palmeira, onde eu andava a cavalo, andava em cachoeiras e onde eu iniciei minha vida de atleta jogando vôleibol. Mais tarde eu mudei para Curitiba, que é a capital do estado, e eu tenho esses quatro lugares com Londres, são quatro lugares no meu coração e sou muito, muito grata às minhas raízes, grata e orgulhosa. E hoje eu estou aqui para fazer um bate-volta com o jornal Notícias em Português, então eu vou fazer algumas perguntas e eu mesma vou responder, ok? Vamos lá. Primeira pergunta, quando você percebeu que precisava fazer mais ou melhor do seu tempo durante a pandemia? Bom, logo no início da pandemia, que ninguém ainda sabia o que ia acontecer, tinha um pânico no ar, né? Eu imediatamente tentei focar no positivo e para mim a melhor parte disso tudo era ter o tempo livre, né? Eu sempre fui muito ocupada, eu sou uma pessoa que agora, depois de madura, eu faço universidade aqui em Londres, eu sou mãe, eu faço vários trabalhos sociais, eu sou voluntária do Conselho de Cidadania do Reino Unido, eu sou escritora, eu tenho muitas atividades, então o tempo para mim é, assim, um luxo. E quando eu vi que com a pandemia a melhor coisa que eu podia fazer pela minha família, por mim mesma e pelos outros era ficar em casa quietinha, como disse uma criança, né? Ficar em casa quietinha, assim, o vírus não nos vê e vai embora, né? Então eu pensei, vou ficar em casa quietinha para o vírus ir embora e vou aproveitar esse tempo para ficar com a minha filha, para curtir minha filha, curtir meu marido, para fazer aqueles milhares de coisas que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo. E eu tinha uma questão que era ter, assim, não me senti confortável falando em público, falando em vídeos. Então eu iniciei um projeto de quarentena, projeto pessoal de quarentena, que era fazer lives para poder me soltar mais, ficar mais confortável na frente das câmeras e em frente ao público também, né? Então esse foi o meu projeto, foi o que eu fiz para driblar esse tempo de quarentena, né? A segunda pergunta é, teve momento de desânimo? Não. Em momento algum eu desanimei, me mantive positivo até aqui e vou me manter positivo até final, até sempre. E eu acho que tem que focar no positivo, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Nada é para sempre, nem do melhor, nem do pior, nada é para sempre. E apesar de sentir muito por muitas pessoas que se foram, pessoas que estão perdendo entes queridos, né? E tudo mais, essa parte muito chata que a gente sabe, né? Mas também tem um lado bom que é esse, de ter tempo nas mãos, poder fazer várias coisas que a gente quer fazer e nunca tem tempo. E outras coisas também, né? Momentos de reflexão, a natureza está tendo uma oportunidade de respirar, né? Os rios estão mais limpos, o ar está mais limpo. Então existe o lado bom. Parece que não, mas existe o lado bom disso tudo, né? Mas desânimo não, nunca senti. Como organiza seu dia para dar conta de tantas atividades? Eu já acostumei, porque eu sempre fui muito ocupada. Agora, sem a ajuda da minha agenda, seria bem difícil. Então, eu uso a agenda, sim. Eu não uso a agenda de celular, eu uso a agenda de papel, aquela tradicional mesmo, rapadura. E eu procuro orientar minha filha para que tenha agenda também, meu marido. Então, todos nós aqui adotamos mais ou menos a mesma rotina. Se eu tenho um compromisso de manhã, por exemplo, minha filha tem aula de manhã, na noite anterior nós já nos organizamos com roupa, com uniforme, com material escolar e tudo mais. Então, na manhã seguinte não tem pânico, né? É mais tranquilo, não precisa ficar procurando coisas. Então nós mantemos uma rotina bem organizada para poder dar conta do dia a dia e sempre, sempre jantarmos juntos em família. Eu, meu marido e minha filha. É muito raro as noites em que nós não sentamos juntos para jantar. Isso, para mim, é maravilhoso e é graças a manter o controle dessa rotina que a gente consegue. Outra pergunta. Quantas lives você já participou desde o começo da pandemia? Nossa, muitas lives, muitas. Depois que eu comecei, eu liberei mais, né? Porque na minha primeira, primeira live, pior que podia acontecer, aconteceu que foi a minha convidada não conseguiu entrar na live. Porque a conexão estava muito ruim, ela estava no norte da Itália, a pandemia lá estava no auge, né? Enfim, ela não conseguiu entrar. Então, eu, ali foi a minha maior lição. Porque o pior que podia acontecer, aconteceu na primeira. Então, eu pensei, daqui para frente, tudo vai ser mais fácil. Então, eu participei de umas 40 lives, eu acho, com convidados maravilhosos. E quando eu terminei meu projeto pessoal, as minhas lives no meu perfil, eu iniciei as lives do esporte para o Conselho, né? Para a Comunidade Brasileira de Londres. Então, eu comecei uma série de lives com celebridades do esporte, como Renê Simões, a Magic Paula do basquetebol, a Érica Coimbra do vôleibol, da Seleção Brasileira de vôlei, né? E muitas outras pessoas. Então, eu continuo fazendo lives. Semana que vem eu tenho uma live com o Adriel Bispo, que é um menino que sofreu preconceito por gostar de ler, né? Lá no Brasil e também pela cor. Então, eu tenho uma live maravilhosa com ele nesse final de semana. Enfim, as lives continuam. Vamos ver até que número que chega, né? Alguma marcou de forma especial? Todas foram maravilhosas. A primeira eu não poderia esquecer, né? Foi a minha grande lição. E também convidados como o bisneto do escritor Monteiro Lobato, que foi maravilhoso de saber tudo que o Monteiro Lobato deixou para nós, o legado que ele deixou, né? Outra live com o Tony Reis, que foi o Tony e o David, foi o primeiro casal gay a poder oficializar um casamento no Brasil. Foi o primeiro casal gay a adotar filhos. Eles têm três filhos e a maneira com que eles criam os três filhos deles é simplesmente um exemplo para todos nós. Um amante dos Beatles que morria de medo de voar e que acabou vindo para Londres, mesmo com medo, para conhecer a terra dos Beatles. Enfim, muitas pessoas muito especiais nas minhas lives. Sou muito grata a todas, todas. Foi muito legal, um projeto muito lindo. E a última pergunta é o que seguirá como parte da sua rotina quando tudo isso passar? O que seguirá? Seguirá a minha agenda, né? Seguirá a minha positividade e continuará os desafios pessoais. Se tiver medo ou anseio de alguma coisa, eu não vou correr. Eu vou enfrentar e eu vou ultrapassar e eu vou perder esse medo, porque eu acho que nós podemos tudo o que nós queremos nessa vida. E, enfim, essa é a minha resposta para as suas perguntas. Muito obrigada!